Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Bom, a gente vai estar aqui reagindo novamente mais uma treta aí que deu no BBB. Antes já quero pedir o seu like, a sua inscrição e o seu compartilhamento. Bom gente, o pessoal reclamou da última vez porque falou que o vídeo ficou um pouco diferente ou ruim. Gente, eu vou explicar o que está acontecendo. Aqui no meu estúdio onde eu trabalho eu estou meio impossibilitado de estar inovando alguma coisa, porém eu não posso parar de postar vídeo aqui no canal. Então eu estou fazendo do máximo que eu posso aqui para deixar o conteúdo melhor para vocês. Se o conteúdo está saindo um pouco diferente, um pouco ruim, o que vocês não estão acostumados a receber, peço desculpas, tudo vai voltar ao normal assim que arrumarem aqui o ar-condicionado no estúdio. Eu tive até que tirar as espumas porque pelo que parece vão fazer um trabalhão aqui para remover o ar-condicionado no local que está, porque está jogando água na casa do vizinho e vou ter que colocar em outro lugar. Então está dando um trabalhozinho aqui, estou removendo as espumas acústicas que estão em volta do estúdio aos poucos. Para a semana que vem está com tudo normal, tá certo? Esse problema aqui que vai ter vai ser no máximo até segunda e segunda-feira a gente volta tranquilamente do jeito que estávamos, tá certo? Vamos reager aqui ao vídeo do BBB. Vamos ver, pelo que parece, deu uma briga aí, um bate-boca aí, uma tretinha aí entre a participante com esse participante, o Lucas. E vamos ver o que está acontecendo. O clima pesou entre Lucas e Kerr. É praticamente impossível conversar com o Lucas. Ele não deixa as pessoas falarem. Também não consigo entender o que Kerr quer. Alguém está entendendo essa treta? Me ajude, BBB21. Vamos ver o que está acontecendo aqui nesse corte do BBB. Então, por favor, ela está te permitindo dizer o que ela disse. Ótimo, vou fazer melhor. Não posso dizer pelos outros, posso? Não, não, eu quero que você diga o que eu disse. Tu pegaria o que? Certo. Pelo que a gente vê aqui, já está todo mundo bêbado nessa festa aqui, ou final de festa. E, pelo que parece, o Lucas quer a Kerr. E a Kerr não quer, não sei, provavelmente está fazendo um jogo ali de interesse, não sei. Vamos ver o que está acontecendo. O que aconteceu com a cabeça do Lucas, que ele está cheio de marca de buraco na cabeça? O cabelo dele está cheio de buraco, gente. Alguém pode me explicar aí nos comentários o que é isso na cabeça do Lucas? É a caminha de rato isso? O que foi que eu falei na hora, Lucas? Por favor. O que ela te disse? O que você diz é o que eu entendo? Não. Se eu entendi errado, desconstrua agora. O que foi que eu te falei na hora? Se eu entendi errado, desconstrua agora. O que foi que eu te falei na hora? O que está acontecendo? Eu não estou entendendo. Vamos continuar vendo, vai. Eu tenho que parar de 15 em 15 segundos, senão o YouTube pega aqui o direito autoral na gente. Vou brincar também. Quer mesmo? Sim. Fala o que foi dito. Se fosse você. O que eu perguntei para ela? Ela é alguém como... É engraçado a cara da mulher. A mulher está... Está todo mundo bêbado. Eu acho que não tem ninguém entendendo mais nada do que está acontecendo ali. A gente aqui também não está entendendo. E se fosse você que está solteiro? Eu? Caralho. Eu perguntei, mas não, é sério isso? É sério isso? Ela falou, sim, é sério. Como assim? E aí, eu estou perguntando, sim, é sério? É sério o quê? Meu Deus. Pelo que parece, ele perguntou para ela se ele ficaria... Se ela queria ficar com ele. Ela disse, se estiver solteiro, eu fico. Aí ele está perguntando, é sério? Aí, mulher é um bicho complicado, né? É sério o quê? Meu, por que não assume logo, tá ligado? Não, eu quero... Acabou a sussunta, acabou a discussão. É, se você pegaria alguém. Porque eu perguntei isso para você. É sério isso? Eu pegaria o quê? Eu te perguntei se você pegaria alguém. Está brincando? Faz sentido ficar... Como disse o Tim, conversa de louco. O cara está chapado. A mulher está fazendo um jogo de orgulho para cima dele. E a amiga ali está mais perdida do que todo mundo. O resultado está sendo esse. Deixa eu te falar uma coisa. Se tu fala... Não, mas tu precisa me falar. Não, nada a ver com o que eu estava brincando. Eu vou te permitir tu falar até onde você quiser. Porque não faz sentido a gente ficar tendo uma conversa de louco. Que eu perguntando... E aí, tu fica comigo? Porque eu ficaria com você. Mas do que você está falando? É, ele está ficando louco. Ela já falou que ficaria com ele. Mas ele está querendo realmente confirmar. Mas ela agora meio que está travando ali a conversa. Mulher orgulhosa e cara bêbado não está dando certo isso aqui. Falando agora. Não está ouvindo. E aí? E aí eu pergunto. E aí? E aí? Você pegaria ele? Ela não vai querer assumir. Ela está querendo que ele fale. Por que mulher é assim? Toda mulher é assim, cara. O que foi que eu te perguntei? Não, eu estou perguntando. Eu estou te falando lá. Para você falar o que eu te falei lá. Meu Deus. É. Não. O que foi dito? O que foi dito? Tem que pedir. Tem que pedir. Tem que pedir. Tem que pedir aí ser a amiga dele. Hã? Eu peguei. Está todo mundo bêbado aí. Está todo mundo louco aí. É isso, gente. Se você gostou, deixa o like. Se inscreva aqui no canal. Vou tentar aqui dar uma reformada aqui no estilo de vídeo. Vai ficar melhor isso aqui, sim. É porque vocês podem ver que tem cola aqui atrás. Aqui, ó. Nessa parte aqui está tendo cola. Porque eu estou descrudando. Estou fazendo uma reforma aqui no estúdio. Está certo? Espero que vocês entendam. Um forte abraço. É isso aí. Até mais. Tchau.